Vamos seguir com as notícias porque a Polícia Civil aqui de Santa Catarina capturou um foragido do sistema prisional do estado do Amazonas em uma ação realizada no bairro Ponte do Imaruim, em Palhoça. E essas investigações apontaram aí que esse homem exerce liderança de organização criminosa radicada no estado do Rio de Janeiro e que é suspeito também de prática de homicídios atentados contra órgãos de segurança e tráfico de drogas na cidade de Manaus, no Amazonas, que hoje vive uma onda de violências e briga por territórios tomados pelo tráfico de drogas. Os policiais apreenderam com o foragido uma arma de fogo e dezenas de munições. Ele usava documentos falsos na hora da abordagem. Ele tem mandado de prisão ativo pela prática de triplo homicídio e é também suspeito de ter cometido aproximadamente 15 assassinatos em Manaus. A ação foi realizada pela Divisão de Investigação Criminal de Palhoça. As autoridades no Amazonas já foram informadas.